Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Hoje nós vamos aqui analisar o lugar mais quente do mundo Na verdade, os lugares mais quentes do mundo, porque não tem só um, tá? Tem lugares aqui que são... tem cidades que são tão quentes, mano, que as coisas literalmente derretem Dependendo de onde elas estiverem, tá? A galera consegue fritar ovo na rua, tá ligado? É bem quente mesmo Então hoje a gente vai analisar esses lugares aqui Mas antes, já deixa bastante like aí no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, fechou? Se esse vídeo tiver muito like, eu trago a parte 2 pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Posso trazer, inclusive, o contrário O lugar mais frio da Terra, tá? Então deixa muito like aí que eu vou trazer esses vídeos pra vocês, fechou? Vamos começar então Eu tenho as informações dos lugares aqui Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Em décimo lugar, nós temos essa cidade na Itália Faz mais de 40 graus por um longo período de tempo E os carros começam a derreter Sim, tem época lá que faz mais de 40 graus por um período muito longo, sabe? Por um tempo muito longo, não é por um dia só E aí os carros literalmente, olha isso, começam a derreter Derreter, como eu falei pra vocês Os carros não aguentam de tão quente que é o clima Então você imagina, tipo, pegar um sol no lugar desse, tá ligado? Você tem que pegar 10 segundos de sol e já sair pra sombra de novo, tá ligado? Tem que ser desse jeito Vamos pro nono lugar aqui O nono lugar é simplesmente o Qatar Sim, o Qatar é um dos países mais quentes do mundo Chegando aos 55 graus, mano Que faz com que muitas pessoas desmaiem no meio da rua E algumas acabem, assim, infelizmente não aguentando de insolação nessa época do ano É por isso, inclusive, que o governo local do país Tem um grupo de cientistas que monitoram nuvens propícias pra chuva E quando eles encontram as nuvens Eles mandam uma aeronave despejar uma solução de potássio, sódio e magnésio Fazendo com que caia chuvas mais fortes, mano Então simplesmente custa chover Quando eles veem uma nuvenzinha ali que tem uma probabilidade grande de chover Eles injetam algumas coisas nessa nuvem Pra que a chuva caia mais forte ainda, entendeu? Porque lá é muito, mas muito, mas muito quente São 55 graus em algumas épocas do ano Então assim, você imagina 55 graus de sol, velho É muito sol, é muito quente É, rapaz E eu aqui no Brasil, achando calor com, sei lá, 30 graus, tá ligado? Enfim, bora pro oitavo lugar Em oitavo lugar tem a Austrália e a Índia Que tem um fenômeno muito comum entre esses países Que é quando a temperatura passa dos 47 graus E aí o asfalto, ele começa a derreter E aí ele começa a colar em qualquer coisa que passar por cima dele Seja chinelo, seja a roda dos carros Tudo que passa por cima do asfalto Começa a colar o asfalto derretido Por causa do sol O sol bate no asfalto, o asfalto derrete É como se a rua estivesse derretendo, literalmente Imagina a rua da sua casa E aí imagina o sol batendo nela e fazendo ela derreter E criando uma camada por cima dela de asfalto derretido E aí tipo, você passa por cima com o tênis E aí fica colando o asfalto no seu tênis Olha isso, colando o asfalto no chinelo Pneu dos carros É bizarro, mano É bizarro É uma temperatura muito quente, mano Pra aguentar uma temperatura dessa aí, mano Você tem que andar com uma garrafa de 5 litros de água, tá ligado? Do seu lado E evitar andar na rua, né? Andar é aquela expressão Ande pela sombra Tem que ser assim, tá ligado? Se não for assim, você vai acabar derretendo igual esse asfalto aí Enfim, bora pro próximo lugar aqui Esse próximo lugar aqui é o Phoenix, no Arizona Que atingiu 50 graus Essa temperatura fez carros, chinelos e muros de plástico derreterem Os motoristas precisavam usar luvas Pra pegar o volante pra nos queimarem Então tipo assim, o volante do carro ficava tão quente Que eles tinham que colocar aquelas luvas de cozinheiro Pra eles conseguirem segurar no volante do carro Pra manobrar o carro, entendeu? Porque tava tudo derretendo Os carros estavam derretendo Os muros de plástico estavam derretendo Primeiro que, por que que existe o muro de plástico, né? E eu já não sei Mas olha a luva Não, olha a luva do cara Como que ficou depois que ele ficou um tempo dirigindo, mano Olha isso Isso aí é a parte da luva que ficou segurando no volante Pra vocês terem uma ideia do calor que tava fazendo, mano Chegou a queimar ali o pano do negócio da luva, entendeu? Faz muito calor, mano Fez muito calor nesse dia aí E tipo assim, tava derretendo tudo, mano Tava derretendo literalmente tudo Isso aí se você colocasse um ovo na rua Eu tenho certeza que ele fritava Se fritava na hora Enfim, mano Bora pro próximo aqui O próximo é Dalol Eu não sei como é que fala isso Que é na Etiópia E é o lugar habitado mais quente do mundo Chega a registrar a média de temperatura máxima Acima dos 41 graus E isso se deve também A proximidade com o vulcão Dalol Em que algumas temperaturas diurnas Chegam a 60 graus, tá? As formações de minerais saem literalmente de entranhas da terra Mano, é muito quente Você imagina você viver do lado de um vulcão Que é extremamente quente E nesse vulcão, inclusive As temperaturas ali durante o dia Chegam a 60 graus 60 graus é grau demais, mano É muito quente Se com 40, 50 graus Já tava derretendo os carros e os muros lá nas outras cidades Imagina aí que é 60 graus, mano Derrete simplesmente a rocha, tá ligado? Tanto que o vulcão é isso São as rochas, os minerais As coisas todas ali derretidas Por causa da alta temperatura Claro que ali dentro é muito mais do que 60 graus Mas ali em volta, por ser perto do vulcão Chega a 60 graus durante o dia É muito quente É muito quente E é como eu disse As formações de minerais Acabam saindo literalmente das entranhas da terra, mano Você começa a ver as formações de minerais, tá ligado? É bizarro, mano E aí? Você teria coragem de viver em um país desse? Em uma cidade Onde a temperatura chega a 50 graus? A 60 graus? Onde se você deixar o seu chinelo na rua e esquecer ele lá No outro dia você vai buscar ele e vai estar totalmente derretido? Você teria coragem? É, rapaziada Eu confesso que eu prefiro o local frio Eu prefiro frio do que o calor Tá? Eu prefiro E não quer dizer que eu não sinta o frio, não Por exemplo, se tiver numa época do ano fria Eu vou falar Nossa, que frio Mas não significa que eu não tô gostando Significa que eu tô sentindo o frio Eu gosto de frio quando eu tô quentinho na minha cama Com uma cobertinha, tá ligado? Eu não gosto de sentir o frio demais Enfim, acho que deu pra vocês entenderem, né? Agora, num lugar quente como esse, mano Além de você ter que ter um ar-condicionado Que aí a conta de luz já vem cara pra caramba, né? Mano, você não... Você não tem conforto, tá ligado? Você sai de casa e você começa a suar Você começa a suar o suor Que acaba fedendo também Mano, não tem como, velho O frio é muito melhor do que o calor Pelo menos na minha opinião Você teria coragem de viver num lugar desse? Conta aí pra mim Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Se você quiser a parte 2 Deixa muito like Ou então, se você quiser Que eu traga os lugares mais frios do mundo, tá? Comenta aí se vocês querem a parte 2 Dos lugares mais quentes do mundo Ou se vocês querem a parte 1 Dos lugares mais frios do mundo Fechou? Vou trazer pra vocês Porque agora até eu fiquei curioso É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui pra vocês Meu Instagram também É arroba Brenner Entra lá pra você curtir também As coisas que eu posto lá E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau